Esse é o DJ Juan, o DJ Calardezé Senta na pica dos Kri 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 Na P na P na P na P Fó descrito Toma toma jatada toma Então toma vai toma jatada Toma! Toma, 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 toma published Toma, 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 toma Jack Esse é o DJ Juan, o DJ que é la Deze Senta na pica dos creio Uh, olha aí Na pi, 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 na Tome, jatada Tome, jatada Tome, jatada Tome, jatada